Boa noite. Hoje eu vim aqui com um vídeo diferente. Eu me amo, eu me toco. Uma campanha de conscientização. Nesse mês de outubro. Contra o câncer de mama. Eu me amo, eu me toco, você se ama, você se toca. Agora, a todos vocês, mulheres, que é mais voltado para as mulheres, mas os maridos também, namorados. Ajude a sua mulher a se conhecer. Muitas vezes, algumas delas ainda tem o tabu. Conhecer pelo meu caminho, pelas idas e vindas, senhoras que não se tocavam. E quando chegou a determinada hora que foi descoberto, infelizmente, o câncer, ele já estava em estágio totalmente avançado. Então, por isso, dessa importância de a gente fazer essa campanha, eu me amo, eu me toco. Eu estava até agora. Aproveitei o feriado para a gente ir em frente com essa campanha. E agora eu venho aqui, através dessa plataforma do YouTube. Pedir a todas vocês que se toquem. Eu gostaria de falar mais coisas, mas são coisas que eu não quero falar. Talvez mais para frente. Talvez mais para frente, né? Então, eu só queria e gostaria, estou pedindo a todos vocês que se cuidem, se toquem. Ao menor sinal de alguma coisa, corra. No seu município, já está havendo a campanha, eu tenho certeza. Vocês já estão sendo atendidas? Ou só a campanha, porque existem municípios que fazem apenas a campanha, né? O município aí e o estado, às vezes, se juntam, né? E eles fazem essa campanha para atender, neste mês em especial, Todas as mulheres aí que vão à procura. Não deixe, não deixe. Não esqueça de você. Tire um tempo para você. Este vídeo é diferente. Talvez eu não esteja falando nem da forma e da maneira que eu teria que falar. Mas para falar, eu teria que contar para vocês toda uma história. Vocês talvez estão me vendo vestida de rosa, de lencinho rosa, sim. Sim, sempre usei o lencinho rosa. E sempre fiz questão de deixar as claras. Nunca usei peruca. Esperi que meus cabelos crescessem. Já estou abrindo a história, a caixinha. Porque um dia eu me toquei e descobri. Mas me cuidei e aqui estou. E pessoas que eu tive conhecimento, que estive lado a lado, lado a lado. Infelizmente. Não tiveram a mesma sorte. Quando nós falamos em câncer de mama, nós pensamos. Muitos levam choque. Outros levam susto. Outras não reagem de maneira alguma. Eu me enquadro na terceira. Reagir normalmente. Para mim era como se fosse uma mera unha encravada. Com um diferencial. Sem a dor. Porque o câncer não dói. O câncer não dói. Ele pode doer. Em um estágio já avançado. Ou como... Ou em local onde não foi o meu. Mas o câncer também. A medronta. A partir do momento que você faz uma biópsia e recebe do médico. Que é aquele câncer. Existe vários tipos de câncer. Metastático. E o que é um dos... O terceiro pior. Este é o amedronta. Porque dizem que ele mata. Então, o câncer. Ele... Ele é assustador. Mas você aprende a conviver e a viver com ele. Você aprende. Mas você precisa do diagnóstico. Antecipado. Então, mulherada. Eu não vou me estender aqui. Se ame, se toque, se cuide. Seu município está aí pronto te atendendo. Seu estado está dando apoio. Quando eu digo estado, eu digo governo. Município. O prefeito. A Secretaria Municipal da Saúde. Um dia eu venho e conto toda a história. Talvez, uns não vão acreditar. Porque muitos que estiveram comigo, na mesma situação, já não estão mais aqui para contar a história. Não pudemos comer a pizza quando tudo terminasse. Eu ainda pude comer a pizza. Mas não com aqueles que eu havia combinado. Se ame, se toque, se cuide. Termino aqui. E se você quiser essa história, eu venho aqui. E eu conto para vocês com partes. Em partes. Mas, meu foco não é este. Deixo aqui claro. Isso aqui é para dar força e coragem. Força e coragem. Muitas que descobriram câncer muitas vezes. E estar aí com medo. Sem força para seguir em frente. Onde hoje eu já estava conversando e convencendo a pessoa a seguir em frente. E a luta. Porque se você não lutar, você não vence. Não é a sua mãe. Não é o seu irmão. Não é a sua irmã. Não é o seu tio. Não é a sua tia. Não é o seu filho. Não é a sua filha. Que vai poder lutar por você. Você tem que lutar por você. A sua família. O afeto. O carinho. O amor. Existem coisas tristes nessa história. Sim. Mas existem coisas felizes. Que depois você vai se lembrar. Quando tudo passar. E você vai rir muito. Você que já está passando. Força para você. E você que fala. Ai, vai cair o meu cabelo. Eu fui diagnosticada com câncer. E vou precisar fazer a quimioterapia. Da quimio vermelho. É a quimio que cai o cabelo. É a mais forte que tenha. Da quimio branca. Que mais forte. Vai cair minhas unhas. Suas unhas vão crescer. Elas vão crescer novamente. Seus cabelos. O seu cabelo. O que é o seu cabelo? Seu cabelo é apenas uma moldura. Eu fiquei careca? Sim. Fiquei careca. Não. Você usou peruca? Não. Eu tenho. Mas eu não quis usar peruca. Você usou o que? Turbante. Fiquei chique. Fiquei fina. Beijo no coração de cada um de vocês. Se amem e se cuide. Se toque. Leve a sério. Não tenha medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Tenham todos uma boa sorte. E eu volto. Tchau.